Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao canal Arvinas, eu sou a Rá e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre produtinhos de cabelo, yeah! Que agora a minha meta é trazer uma resenha de produto beleza, uma resenha de quadrinho, uma resenha de filme ou série por semana E eu tô aqui na luta pra conseguir isso pra vocês Já teve resenha de quadrinho essa semana, que vou deixar aqui linkado aqui em cima, que foi o vídeo da segunda-feira E hoje nós vamos fazer uma resenha de produto pra cabelo e um produtinho assim que amóvel Aquele produtinho que ganhou coração, ganhou coração de com força Eu tô falando do creme pra pentear poderosa dos crespos da Hairfly Então, pra quem não lembra, minha última resenha de produto beleza, beleza pro cabelo, não sei se foi beleza Mas uma resenha de produto pra cabelo que saiu no VEDA no mês passado foi da gelatina finalizadora da linha Queridos Caxos da Hairfly Que assim, a bicha é poderosa, viu? Mas eu vou deixar o vídeo aqui também em cima e aqui embaixo pra vocês não esquecerem de clicar nos cartões Ou aqui na descrição dos vídeos pra vocês verem e conhecerem essa gelatina Mas esse creme de pentear também faz parte dessa mesma linha, a Queridos Caxos da Hairfly E esse creme, ele é pra cabelo crespos e black ou em transição E assim, meu cabelo não é nem crespo nem black, obviamente Porém ele meio que se enquadra, eu não quis dizer transição, porque ainda eu faço química nele, né? Já que eu pinto, descoloro, gosto do cabelo coloridinho, bem diferentinho Então, ele se enquadra pra mim perfeitamente E gente, o que é esse creme? Esse meu cabelo que vocês estão vendo aqui, tá bonita, definita Tá um cabelo de gente, não é verdade? Que cabelo que dá orgulho mostrar na internet Pois eu acredito, se quiser, esse cabelo aqui tá finalizado só com esse creminho Só com ele, galera E eu não finalizei, fiz dedo lixo, fiz fitagem, nada disso Eu passei o creme, passei o pente pra tirar os novos que fica depois de lavar Que eles sempre ficam novos, tristes depois de lavar Passei o pente e simplesmente sequei amassando com a toalha Nem sequei durante muito tempo, porque eu tava atrasada, pra variar A pessoa vive atrasada nessa vida, precisava sair logo de casa Tanto que amassei assim, não passei nem um minuto amassando ele E ficou desse jeito Sociedade brasileira Foi esse jeito que ficou ele, finalizado assim Isso daqui eu lavei e ia ter esse bichinho de manhã cedo Eram as oito pra nove horas Já são agora Seis e treze da noite E esse moço tá assim E eu já dormi no carro Poxa Eu já fiquei deitada ali na cama Já fiquei me descabelando pra tirar foto pro Instagram Vocês vão ver lá, por favor As fotos da pessoa aqui pra ajudar a amiga Já fiz várias coisas hoje Que fiquei mexendo com a cabeça de um lado pro outro Fiquei jogada na cama falando no celular com o namorado Várias coisas Que deveriam ter bagunçado o cabelo E ele ainda está assim Lindo, maravilhoso Tá com frizz, tá com frizz Mas esteja um problema do meu cabelo Não tem quem eu que dejeite isso Certo? Não importa a magia que eu faço nesse cabelo Quando não é com frizz Esse bichinho aqui define o cabelo de um jeito Minha gente Que considero pacas Considero muito E ele é um creme assim Que promete o day after perfeito E assim, pelo menos no primeiro dia Ele é perfeito O day after dele também é muito bom Não fica assim, claro, tão lindo quanto no primeiro dia Não é porque Mas com ele, ele fica com um day after maravilhoso Atualmente, esse é um dos meus cremes favoritos Pra finalizar o cabelo Que dá o melhor efeito Que vale super a pena E o custo-benefício dele é muito bom É muito bom Porque esse bichinho aqui vem em 300ml O que a gente sabe que Incrível de penteadura é bastante Que a gente não passa todo dia E nem passa tanto pra não deixar o cabelo duro, na verdade E se misturar com a gelatina rende mais ainda E ele custa uma média de 10 a 12 reais Por aí, certo? Eu esqueci de dizer o que é que vem nesse creme, né? Ele é com óleo de coco, azeite e oliva Ômega 3, 6 e 9 E assim Ele tem um cheiro super gostoso também Bem doce Não tão doce quanto da gelatina Ele é um docinho que já Começa a puxar um pouquinho de nada já pro cítrico Mas também muito gostoso Muito bom E ele é o que? Ele é o que? Ele é liberado Ele é liberado pelo pulo A gente pode usar ele porque Ele não tem sulfato, silicone, mineral, petrolato, parabéns e parafina Ele é muito bonito E ele ainda é o que? É o que? É quality free Ou seja, ele não foi testado em animazinhos Nenhum animal sofreu para a produção deste cremezinho Só faz a gente amar mais ainda ele, né? Porque o bicho é bom É em conta É liberado pelo pulo E é quality free Eu quero mais o que nessa vida, minha gente De um creme Me diz aí Me diz aí, saciedades Eu tô meio espiritada hoje, né? Passar um feriadão reclusa e depois sair assim Meio louca Lidem com isso Mas é isso, galera Super recomendo esse creme Ele é maravilhoso Ele tem uma textura muito boa Deixa eu mostrar para vocês a textura dele Ah, caiu demais, caiu demais, caiu demais Socorro Ele não é muito grosso Mas também não é muito líquido Ele é tipo aquela textura imperfeita de creme para pentear, sabe? Eu não sei descrever direito Mas é a textura que eu mais gosto para creme para pentear Porque ele é quase um gel Deus, assim Passar no cabelo, né? Porque a gente não vai dispersar Mas ele é bem gostoso Ele dá uma definição Ele não tem o cabelo O cabelo fica maravilhoso Vocês sabem que na toda ideia que meu cabelo tem uma definição dessa Sem fazer muito esforço, na verdade Vocês me conhecem, vocês me acompanham aqui Vocês sabem como é o meu sofrimento para finalizar esse cabelo E ele é bom, ele é maravilhoso E ainda tem um plus Que a Hairfly é uma marca pernambucana É uma marca meio de imperfeita aqui no estado Dessa linha Tem creme para os outros tipos de castas Porque esse daqui é Teoricamente para os castas de 4A, B e C Mas eu uso porque eu sou inserida Mas eles também tem Para os outros tipos de castas Para os ondulados finos, médios Para os anelados Todos os tipos de castas Tem nessa linha querida dos castas Eu não testei os outros Eu só testei esse daqui Porém, amo ele de paixão Super indigo E eu não acho que a gente deva se prender muito Esse negócio de qual é o creme perfeito Para o meu tipo de castas Porque assim, se aquele creme não é feito Para o seu tipo de castas Mas você se dá bem com ele Gata Fica nele, investe nele E abraça esse creme para a tua vida Porque esse negócio de Ai, para tipo tal de castas Não faz tanta diferença no final da jogada não Se você gostou do creme, fica com ele Então é isso Quer saber de vocês Se já usaram esse produto O que vocês acharam Se tem algum produto similar que vocês gostam Que seja na mesma faixa de preço Se tem algum produto da linha querida dos castas Que vocês usaram e também gostaram bastante Ou se tem algum produto da Refly Ou de qualquer outra marca que vocês queiram Que é resenha aqui no canal Deixa aí nos comentários Que eu resenho para vocês, certo? E eu vou indo Mas já aviso que essa semana vai ter Porque vai ter vídeo de achadinho no centro da cidade Que vocês querem tanto Que vocês vivem me pedindo Vai ter, dessa vez, você focado em decoração E Halloween Porque eu já estou no clima Na verdade, eu vivo no clima do Halloween Eu nasci na sexta-feira 13, certo? Eu nasci com o Halloween encarnado dentro de mim E já sabe do... Da lá dentro sempre, né? Não esquece de curtir o vídeo Compartilhar ele para ajudar O canal aqui da colega Se inscrever nesse canal Se você não quer perder mais o meu vídeo Assinar o sininho das notificações Para receber notificação Toda vez que tiver vídeo novo E é isso Então, eu me sigo no Instagram E no Facebook Para não perder nenhuma novidade do Nardivinas Saber o que está acontecendo Saber os próximos vídeos que vão sair Saber o que eu estou inventando nessa vida Porque o site do Nardivinas está vindo Ele está cozinhando lentamente Mas ele está vindo A Fênixate renascer Certo? Então é isso, galera Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau